Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fuser. Meu povo do YouTube é o seguinte... Lembram que eu publiquei aqui um vídeo a respeito de um strike que da qual o YouTuber Neko Dezo teria tomado logo após aquela confusão toda com aquela menina Becca Lemos e que logo em seguida ele teria tomado um strike de uma outra criadora de conteúdo chamada MiroPlay por conta de um react de 3 segundos que da qual eu mostrei aqui no canal e da qual eu falei que quando uma pessoa dá o strike no canal, essa pessoa não fica bem vista, não tem uma boa visão referente à plataforma YouTube E daí então, essa menina sentiu aí um hate e vou ser sincero, alguns esticaram a baladeira, alguns o povo foi longe demais Quando vai para o lado da ameaça, do xingamento, não, aí já está mais do que errado Já é errado um hate, claro, a indignação pela atitude, ela tem Mas quando você estica, vai numa proporção muito além, não, aí já está mais do que errado E infelizmente no YouTube existem trolls que tiram proveito dessa situação Tecendo comentários aí horríveis E a menina hoje publicou a sua versão da história Segundo ela relatou que ela se afastou por conta do hate excessivo que ela estava tomando E segundo a versão dela, que vocês vão ver que eu vou colocar logo mais Ela também não tinha noção do que é a ferramenta de strike É mais uma que acha que a ferramenta de strike é só para remover o vídeo E não O strike, ele remove o vídeo? Remove, mas ele aplica uma punição no canal Se for strike de copyright, mais uma vez, é 90 dias dependendo da gravidade da punição E daí então, ela decidiu postar, ela disse que conversou com o Neko Dezo Segundo as palavras dela, o Neko Dezo praticamente ignorou E eu prefiro ouvir Já que eu ouvi o lado, né, a internet ouviu o lado dele Porque não mais do que justo ouvir o lado dela, né Já que ela se pronunciou, ela tem esse direito também de ser ouvida Vamos dar aí uma conferida O vídeo tem 15 minutos, mas eu vou tentar colocar os principais pontos Vamos lá Pronto, ela já começa logo ali acusando o Neko de ter feito distorção Distorcer os fatos Beleza, eu quero ouvir a versão dela Vou tentar colocar aqui um pouco mais rápido Para o vídeo não ficar muito extenso No começo Há uns dias atrás, eu recebi um print de um seguidor meu Me mostrando um vídeo em que eu aparecia na thumbnail Esse vídeo era de um youtuber chamado Neko Dezo reagindo a esse vídeo meu Quando eu vi aquilo, eu fiquei feliz Porque o meu trabalho estava passando em outros canais E aí eu fiquei animada e fui assistir Eu achei estranho que o meu arroba não aparecia em nenhum lugar do vídeo Também não estava nos comentários e nem na descrição Mas isso não me deixou puta ou chateada Não me causou nenhuma emoção forte E eu só fui lá nos comentários e escrevi de um jeito bem de boa Tipo, fui bem amigável Pedindo os créditos E eu lembro que eu vi até outro seguidor meu Falando para ele me dar os créditos e tal Eu pensei que isso era algo normal entre criadores de conteúdo Porque afinal, eu e o Neko A gente, apesar de fazer tipos de vídeos diferentes E redes sociais diferentes Porque ele foca no YouTube e eu sou mais do Instagram A gente é colega de trabalho E eu vi a acreditação como algo De um colega de trabalho dando a força para o outro Depois de um tempo eu voltei nesses shorts E o meu comentário tinha sido apagado E o comentário do meu seguidor também Olha, e aí ela já levanta uma outra Um outro ponto aí Que o Neko não falou Ela fala que os comentários Dela E do rapaz De um seguidor dela no vídeo Do Neko Dezo Teriam sido apagados Neko Se isso foi verdade Por que você fez isso? Por que você apagou os comentários Dessa menina? O jogo está se revertendo Eu achei isso muito, muito estranho Desrespeitoso E aí eu fui lá e escrevi outro comentário Nesse mesmo short Pedindo os créditos E eu fui ignorada de novo Eu fui lá no Instagram dele Onde ele repostou esse mesmo vídeo E comentei o seguinte Vamos lá Oi Neko Gostaria de ter os... Ah, o que nós vimos, né? Ok E como eu tinha citado o short No YouTube nesse comentário também Eu voltei lá pra ver Se ele tinha me dado os créditos No comentário Ou na descrição do vídeo Isso não aconteceu Ele ignorou várias vezes O meu pedido E aí no dia 10 de julho Pedi pro YouTube Remover o vídeo E aí eu fui descansar Aí foi que a menina Caiu na besteira De solicitar a remoção Do vídeo no YouTube Acho que agora Ela aprendeu Que quando você faz isso Por mais que ela tenha Agido Na inocência Porque é mais uma Que não tem o conhecimento Pleno da ferramenta Mas ela mesmo fala Que o forte dela Não é o YouTube O forte dela É o Instagram Ela mais tá pra Instagramer Do que pra YouTuber Mas Ela Aprendeu da pior maneira O uso indevido Do strike Porque o questionamento Levantado E foi esse O uso Indevido Do strike Em situações Que podem se resolver De boa Mas segundo a versão Dela aqui Ela tentou Resolver De boa O NECA Apagou o comentário Segundo a versão Dela Ela escreveu De novo Não teve resposta E daí Então Ah quer saber De uma coisa Eu vou pedir Pro YouTube Tirar o vídeo Do ar Só que ela Não tinha noção Do Da encrenca Que ia se meter Descobri bem depois Que não tem diferença Entre remover um vídeo E um strike Eles são as mesmas coisas Exatamente O strike E a remoção de vídeo São as mesmas Porém É o seguinte Quando você remove Um vídeo Eu vou explicar Mais uma vez Quando você Solicita uma remoção De vídeo Tem duas maneiras Uma de sete dias E a remoção Imediata A diferença É que a de sete dias Você dá um aviso Pro criador Tirar Porque se ele não Tirar Aí o YouTube Vai Tira E aplica a punição E a outra Não A outra O YouTube De imediato Tira o vídeo E de imediato Aplica a punição Deixa eu voltar Entrou Dizendo Ainda colocou Sério Ele Mas tipo Poucos minutos Depois da mensagem Ele postou Nos stories Na aba Do YouTube E tornou O negócio Todo público Eu abri As redes sociais Quando eu tive um tempo Encontrei a mensagem Do Neko E uma enxurrada De gente me xingando De puta Me acusando De querer hype Se você quiser Dar uma lida É só pausar É aí Como eu falei Houve o exagero Houve o surgimento De trolls Que os trolls Aproveitam Essa situação Pra atacar Com ofensas Com palavras De baixo calão Ou coisa do tipo Em cima dessa jovem Por mais que a jovem Tenha cometido Esse erro Porque eu não vou dizer Nem imprudência Foi mais a questão De imperícia A imperícia É quando você Faz algo Sem ter o conhecimento A imprudência É que você Faz uma coisa errada E tendo O conhecimento E no caso dela Ela não tinha Segundo as palavras Dela Conhecimento Da ferramenta De strike Me xingando Também Me ameaçando E aí eu achei melhor Eu só me afastar Pra preservar Minha saúde mental Pouco tempo depois De ele me mandar mensagem Ele já fez o primeiro Vídeo dele Dando ódio a mim Que eu vou falar Mais pra frente Ele fez mais um stories Me marcando E perguntando Por que eu não dei crédito Pro dono do mano Ah esse aqui Foi o questionamento Que ele fez Dos créditos Mod Inclusive eu mostrei Quem foi o autor O original Que é o Skinmonkeys Que fez aí Esse mod Que foi replicado Em vários Outros stories Reels E por aí vai Mod que eu usei Mod que eu usei no meu vídeo Se você olhar bem O meu perfil Você vai ver Que em vários vídeos Eu dou crédito De forma espontânea O que aconteceu No vídeo Do mod de CS Foi que eu não consegui Achar um mod E muito menos O criador E olha Eu pesquisei Porque eu queria muito Gravar um vídeo Sobre esse mod De disponibilizar o link Pra galera baixar Só que essa gameplay Chegou pra mim Sem informação nenhuma Da origem E a própria comunidade Do Neko Não concorda muito Sobre a origem Aí aqui foi mostrando Sobre o Vamos pular mais adiante É aí aqui gente O Neko Ele errou Feio E se a menina quiser Pode meter um processo nele Pelo artigo 138 Do código penal Aliás 138 é calúnia É o artigo 140 Até o 143 Ou 44 Que vai Envolve difamação E por aí vai Pra vocês ter pena dela Igual a gente teve pena Da rebeca Que pra mim foi um erro Se ela não tirar Não é pra ter pena dela não Eu vou divulgar ela aqui Eu vou falar quem é Mas não é pra vocês Ter pena dela não Essa filha da puta Eu acho isso Uma atitude muito babaca Muito perigosa E muito covarde Como é que você fala Pra sua comunidade Atacar outra pessoa Assim sem mais nem menos Mas enfim Eu não vou ficar chorando Por causa disso E nem me vitilizando Eu não sou esse tipo de pessoa Apesar dessa atitude De ter sido maldosa Eu não acho que nenhuma pessoa Que é direita E tem princípios Vai achar isso normal Porque isso é muito sério Isso é muito perigoso Neko Você sabe que pode acabar Com a vida de uma pessoa assim E eu não tô falando Só com a vida dela Agora desse ponto Eu dou a razão Pra essa menina aí Com relação ao que o Neko fez O Neko fez foi errado O Neko fez foi errado Como eu falei Você se indignar Pela atitude Dela ter aplicado o strike Ok Mas só que o Neko No momento da raiva Ele incitou Os seus inscritos E ao mesmo tempo Atiçou Os trolls Que tiram proveito De qualquer situação Pra Atacar essa menina De forma pesada Isso aí tá errado Neko Se Se der mal Judicialmente Não reclame depois não Porque nesse vídeo aí Você errou A internet Mas imagina se alguém Louco o suficiente Vem aqui na minha casa Descobre o meu endereço Os meus dados pessoais E faz alguma coisa comigo Sabe quem que vai se responsabilizar Por isso? Você Porque você incitou Onde contra mim Mas voltando para as mensagens Eu respondi da seguinte forma Oi Neko Aparentemente Tudo Que falamos Vai ser exposto Nas suas redes sociais E usada para promover Rede contra mim Você tá forçando Uma situação desnecessária Já me xingou no Youtube Já falou para os seus seguidores Não terem dó de mim O que significa isso? Uma ameaça? Até Até onde você tem controle Sobre as ações De seus seguidores Não é prudente Usar seus seguidores Para ataques Já fez stories Me marcando Aliás Parabéns por Aprender a usar o arroba E se vitimizando Podemos conversar sim Mas o que você quer Com essa conversa? Suas ações Não transparecem O interesse em resolver De forma amigável E saudável Aí o cara responde aqui KKKKK Se vitimizando Eita Neko A situação Tá complicada Para ti E lembrando que ele não me deu Espaço de tempo Para me responder as mensagens Ele já foi fazendo isso Um atrás do outro Ele já foi postando os stories Já postou na boa comunidade Que já começou a gerar hate E depois foi lá E fez o vídeo logo em seguida Eu não tive tempo Para associar nada Ele queria resposta Na hora que ele queria E quando ele não tinha Ele ia lá e postava stories E postava um vídeo Aí ele respondeu com mais deboche E agressividade Se vitimizando Tu mistei o strike Sem motivo nenhum E você é a vítima Eu só quero que você tire a Do strike Pode ser? Dar uma lei Na lida Na lei de fair rules Que você está precisando E eu sinceramente Só que a menina que falou Ela não tem conhecimento Da ferramenta de strike Ela agiu com uma outra menina lá Beca Não, eu vou só remover o vídeo Beleza, tá de boa Segue o jogo Não vai acontecer nada com ele E não é assim que funciona o YouTube A gente não entende Se ele quisesse mesmo resolver isso Ele não estava falando desse jeito Por mais que ele estivesse puto Sabe, a gente tem que entender Que o Neko não é uma criança E você acha que quem quer resolver isso De uma forma madura e adulta Faz esse tipo de coisa Quem quer resolver de verdade as coisas Não age do jeito que ele agiu comigo E ele usou até o caso Do linchamento da Beca Como ameaça velada Para me fazer tirar o strike Na base do ódio Inclusive, eu poderia ter feito isso Num tempo bem menor Sem essa confusão toda Se ele soubesse conversar Mas o cara já pegou Postou em tudo Deixou tudo público Fez um vídeo incitando ódio contra mim Um vídeo inteiro me xingando E mostrando ódio Que ele estava de mim Para a comunidade inteira dele Eu fiquei defensiva, gente Sério, não dá O tanto de hate Que eu estava recebendo Não é brincadeira Ameaça E se não aprendeu nada com a Beca Foi muito arrogante E meio cringe Porque, para falar a verdade Eu não conhecia a Beca Nem sabia quem era E nem sabia que era você direito E não é querendo desmerecer O seu conteúdo nem nada Que eu realmente não acompanho A bolha de react de vídeo curto Geralmente as pessoas que eu acompanho Que fazem react É tipo o Luba Achei o ego dele Bastante inflado Não entendi direito Como se eu tivesse a obrigação De saber Sobre a treta dele com a Beca Não acompanho a treta com a Beca Porque eu não ligo Aqui ela está explicando Que não tinha conhecimento Dessa situação toda Vamos continuar A continuação envolvendo A situação envolvendo ele E a Beca Simplesmente não existe no Brasil Tem divergência dentro da própria comunidade De criadores do YouTube Do YouTube Sobre essa lei Alto lá É Miero, né Miero Play É o seguinte O YouTube Ele é de origem americana O Ferruz É utilizado Nos Estados Unidos Da qual o YouTube E a jurisprudência dele De origem americana Só que no Brasil Existe a lei De direitos autorais Que permite sim Também O uso justo Se não falha a memória Nos artigos Nos parágrafos 2 e 3 Do artigo 4 Deixa eu só colocar aqui A lei pra vocês Só leio a lei Pra vocês aqui Entenderem Vou já continuar Aqui Não vou demorar muito Esse vídeo vai ficar Um pouco extenso Vou até colocar Tentar colocar ele No bode estreia Quando eu enviei o vídeo Ou enviei o e-mail Pro Neco No Neco Dezo Fazer a contestação Do strike Citei pra ele O artigo O artigo 46 Da lei 9.610 Barra 98 Que tem Os mesmos Efeitos De Ferruz Nos parágrafos 2 E 3 E também A ferramenta Do Google Da ajuda Fala a respeito Do uso Aceitável É uma coisa Bem simples De se entender Sim Eu posso utilizar O uso justo Para contestar Uma Notificação De strike Vamos continuar Aqui Que tá bem Interessante Mas o que a galera Primeiramente fez É errado Fazer xingamentos Fazer ameaças É como eu falei Você critica Sim Repudia A atitude Mas não partir Pra ofensa A pessoa Fazer qualquer coisa Relacionado A pessoa Se fosse o contrário Se fosse O Neku Dezo A comunidade De toda Estaria caindo Matando agora Né E o que fizeram Com essa menina Aí Por Irresponsabilidade Do próprio Neku Dezo Que no vídeo Ele cometeu Essa besteira De xingar a menina E de Fazer aí Incitar a galera A descer Um hate Aí Pesado Né Se complicou Neku Dezo Nessa história Aí Vamos continuar Pro vídeo Não ficar Muito extenso E essas coisas De lei Diretrizes Do youtube São muito Confusas Enfim Eu não sei O que pensar Sobre a Lei do fair use E aí Ele lança Outro vídeo E insiste Em dizer Que eu tô fazendo Isso por hype Eu sei que ela tá querendo Hype Uma inclusão Que ela deve tá fazendo Isso por hype Ela viu que Der stack No Neku Da view Vou der também Mais uma vez Como assim Eu te dei Starack por hype Eu tenho 6 shorts No youtube E eu tenho Um monte de conteúdo No instagram Se eu quisesse Eu poderia Movimentar meu canal Se eu tivesse interesse De migrar 100% Com esse tipo De vídeo Mas eu não tenho Eu quero sim Ir pro youtube Futuramente Mas eu quero trazer Pra plataforma do youtube Vídeos longos Complexos Com temas legais Sobre filosofia Jogos História Que são assuntos Que eu me interesso Muito Tá aí ó Ela falou Deixou bem claro Que o negócio dela É instagram Não é youtube Ela pretende Futuramente Ir Ir pro youtube Mas Eu recomendo ela Espera baixar Um pouquinho A poeira Pra você Entrar com seu Conteúdo Com tudo E aí uma story Espera aí Eu quero ver Aqui a parte Da conversa Que ela Juntamente Com o namorado E o advogado Ou não sei Se o namorado Dela é advogado Também Segundo ela falou Que eles tiveram Uma conversa Ali com o Neko Pra resolver De forma amigável Que eu não sabia Qual era o peso Do strike No canal Que eu não sabia Que era algo Usado só Em último caso Não sabia Que esse negócio Podia derrubar Um canal Espera aí Que eu não sabia Qual era o peso Do strike Que eu não sabia Que era algo Usado só Em último caso Não sabia Não sabia Que esse negócio Podia derrubar Um canal Se fosse usado X número De vezes E aparentemente Qualquer pessoa Pode dar um strike Num vídeo Bom Agora você tá sabendo Né Agora você tá Tomando conhecimento É um aprendizado Aí pra você E como funciona O YouTube Mesmo que não seja Autora desse vídeo Isso é um problema Muito grande Da plataforma E assim Depois do primeiro Vídeo do Neko Eu pesquisei sobre Só que eu ainda A questão não é Nenhum problema A questão é Que é a regra Né Eu tava com dúvidas Sobre algumas coisas Eu encontrei um comentário Do Plutones Num vídeo meu E fui perguntar pra ele Já que ele trabalha Com a internet Há muito mais tempo Que eu Mas puta que pariu Qual o problema Da internet Até o Plutone Chegou na base Do áudio Sem nem saber A história toda Eu vou deixar Os prints aí Pra você pausar E ler se quiser Não vou mostrar Os áudios Mas basicamente Ele tá me explicando As coisas que eu perguntei Ele tava bem revoltado Com a situação Mas eu expliquei pra ele Tudo e ele entendeu Ficou de boa Então é isso Mas olha só que irônico O Neko me acusar De querer hypar Em cima de treta Quando o link Da bio do Instagram dele Vai tirar pra um vídeo dele De treta Tá fazendo isso Pô hype Querendo hype É Neko Complicou Mas ainda né Meu filho Hipocrisia Ainda tem vídeo Sobre mim no Youtube Tanto no seu canal Como no canal De seus amigos Opa Pera aí Alto lá Que eu Não sou amigo Agora vou falar de mim Eu não sou amigo Do Neko Dezo O meu vídeo Primeiramente Se você tiver assistido Foi relatado Sobre o que aconteceu E as palavras Dele Você ainda não tinha se manifestado Sobre O assunto E a minha crítica Foi com relação A atitude Da ferramenta Do uso indevido de strike E se tivesse assistido O vídeo Teria dito assim Eu Viu o que eu falei Olha Dá tempo De reverter Não queira Crescer Dessa forma Com base No que ele falou E eu agora Estou aqui Ouvindo Vendo A sua Versão Aliás A ciência E aprendeu Parabéns Parabéns Espero que vocês Tenham entendido Que esse vídeo Não é pra falar Sobre os créditos Que eu pedi E nem sobre strike É sobre algo Muito mais sério Gente Linchamento virtual E todas as consequências Isso pode acontecer Quando você lida Quando você lida com a internet Você lida com todo tipo De gente É muito perigoso Você tomar uma atitude Assim Na rádio A gente foi Uma cal Para tentar Ah Isso aqui é a cal Que o poltônio Mais ela E mais Uma outra pessoa Tentando conversar Com o Neko Aqui Oi Neko Quero remover sim Mas a gente Precisa conversar Em uma cal O poltônio Não te avisou Conversei com ele Essa madrugada E ele falou Que te avisaria Sobre tudo Inclusive sobre a reunião Aí a resposta dele Não tô afim de cal Só remove Pronto Cada um vai pro seu canto Não tem nenhuma justificativa Pra ter feito aquilo Então só remove Poxa cara Tu podendo resolver Isso também de boa Mas também Tu não facilita É Não facilita Olha aqui A menina Foi lá Pediu pra conversar De boa Dar a explicação Dela Ela falar Que olha Não sabia Não tinha conhecimento E tu vai E manda uma dessas Depois de muita insistência Ainda tem mais Não Agora Eu vou querer ler Neko O poltônio está em uma festa Não sabe que horas Ele vai estar disponível Você quer vir na cal Sem ele A gente só vai Conversar Não é pra ameaçar Ninguém A gente tinha marcado A reunião e tal Ninguém tá conseguindo Olho aqui Lembrando que a gente Não quer prolongar A duração Do strike Mas tem umas questões Sinceras Que precisam ser Conversadas Se o poltônio não tiver Não tiver na cal Provavelmente vou ficar Eu só aceitei fazer cal Acho que é Conta pra ele Não dá pra entender Aqui direito Eu vou deixar Eu vou deixar os prints Ah tá aqui Só aceitei Aceitei fazer cal Contigo Porque ele insistiu Vou esperar por ele Se não der pra fazer Hoje a gente faz Outro dia Pra vocês lerem Nessa cal Eu tirei o strike E ele tirou o primeiro vídeo No segundo vídeo Ah beleza Beleza Tirou o strike Tudo resolvido Entre aspas Ele fala que iria avisar A comunidade Caso eu tirasse o strike Os strikes Eu vou tentar contestar Se ela tirar Ou se eu conseguir contestar Eu vou postar lá no instagram Algo que não aconteceu Seja homem agora Seja homem agora Da mesma forma Que eu falei pra ela Olha Indiretamente no vídeo Olha Remova os strikes De boa Agora Seja homem E fala Que ela retirou E assuma O seu erro De ter xingado A menina E de ter Incitado O hate De forma Direta Não foi indireta Foi direta Eu tirei E ele não postou nada Continuou o hate Enfim Não mudou muita coisa Porque já tava feito Sabe Acho que Pronto Eu vou parar por aqui O que eu já vi aqui Foi o suficiente Da versão dela E eu peço só O seguinte Eu falo pelos inscritos Do meu canal Esse vídeo tá com mais de 25 minutos Eu vou colocar aqui em estreia Pra vocês Acompanharem E tirarem As suas conclusões Não Cumpra seu papel Cumpra seu papel Fale que a menina Tentou conversar com você Fale que a menina Já resolveu Removeu o strike Fale Olha Eu tô aqui Removeu o strike E peça Desculpas Pelos xingamentos E potenciais E potenciais E potenciais A galera Da mesma forma Que você trazendo sua versão Eu dei força Trago Eu faço a mesma coisa com a menina A menina trouxe a versão dela A menina foi atacada de graça Assim Dos piores xingamentos Por responsabilidade Por irresponsabilidade sua Seja homem Agora E peça desculpas A essa menina Pelas suas atitudes Pelas suas falas E Sigam aí Ambos De De boa Seja ela no instagram A menina Mira o play no instagram Ou no Ou no youtube Enfim E necudezo Também segue a tua vida Cara Segue a tua vida Que eu acho que Já cansou Né Duas aí Seguidas Sendo que essa última A menina mostrou Que tentou conversar contigo E Parece que não tava Querendo se esforçar muito Pra ouvir o lado dela Né Ai meu deus do céu Enfim Os comentários aí Ficam com vocês Que deus abençoe aí Essa menina Mira o play O O necudezo E como eu falei A gente critica sim As atitudes Mas de maneira nenhuma Concorda com Ataques A pessoas Eu sou um que eu não concordo Atacar a menina Eu sei que infelizmente Tem a ação Que gera reação É a lei da física Mas concordar Eu não concordo Isso aí foi errado Muito errado Mas aí fica o comentário De vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você vai fazer Informação Atualidades E opinião Você encontra aqui Com Clayton Filsen Você encontra atualidade Informação E opinião E se você gostou desse vídeo Dá like Se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Clayton Filsen Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui